Começando um vlog, acabada do rolo de ontem, mas nem foi de nada demais, eu só fui num japonês, fui num jantar de casamento também, mas não comecei lá, só conversei com o pessoal. E hoje é domingo, deve ser um meio de uma hora, vou deixar ela maravilhosa pra semana toda, porque amanhã eu começo o curso e eu não sei se eu vou ter tempo pra fazer qualquer coisa que seja. Então vamos passar esses dias comigo e quero acertar vocês no meu primeiro dia de aula. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus, gente, bom dia Bom dia, sábado Acordei agora, mas acho que quase 11 horas E me sinto cansada ainda Esse vlog deve estar um verdadeiro caos Porque eu gravei cenas aleatórias Porque nas aulas não tem como eu gravar, né? Porque ali estou concentrada Tentando aprender Tentando me dedicar ali ao momento E às vezes até eu esqueço Esse é o meu cafezinho da manhã Torradinha com patê E meu chazinho Tá quente? Olha que maracujá bonito Meu Deus Olha Vixe Maria Eu achei que estava estragado Ele está perfeito Olha 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 a casca como está Mas nem sempre O que está por fora Enfim, né? O ditado famoso Vocês devem saber o que eu quis dizer É de hidratação intensa Só para eu meio que tirar a potência dessa tinta Olha Olha Não escureceu Que eu acabei de alinhar Pontes Meu cu Olhando assim Parece que está super prejudicado Agora eu vou cuidando aqui Para não escurecer muito E é a hora que eu achar Está incrível essa salada Eu improvisei Eu mirei na Caesar salad E fiz uma salada muito louca Ai, esqueci do meu tomate Um minuto Voltei Esqueci do tomatinho Sabe? Coloquei para assar Assim, ó O orégano Fica tudo de bom Hum Hum Te amo Tomate assado Hum Tudo bom Dizinho Olha, eu coloquei Esqueci meu nome da hora Essa salada aqui Esqueci o nome, gente Quando eu lembrei Eu peguei uma salada Fiz crouton com pão velho Fiz um molhinho aí E se vocês querem receita Eu posso deixar E linguiça E está incrível E agora esse tomatinho Necessa dar um toque Eu estou ouvindo seus bregas aí Eu escute tudo Eu tenho espanha Eu sou médico Eu sou de tudo Eu gosto mesmo de brega O meu fio Eu estou me chamada Com os bregas Vai Se não me aparecer Essa pessoa Fica o que eu tinha Tio E não está lá Será 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 que eu estou encanado Será que aquela conversa Que vocês fazem É a primeira verdade Que ela se desagrada Gente, eu só faço comer Nesse vlog, né Hoje eu queria ter gravado Tanta coisa Feito Tanta coisa não Mas Feito algumas coisas E eu acabei ficando Deitada o dia todo Mas vocês entendem, né Que a semana é puxada E eu queria descansar Eu acho que descansei A minha pele está até melhor, gente Só de ter dormido um pouco Só as olheiras que estão aqui ainda Mas acho que uma noite de sono Não é o suficiente Para uma olheira Para ela sumir Mas enfim, né Eu tirei o pó Do meu guarda-roupa Tô desde a semana passada Tirando Tirei no final de semana Comecei E terminei hoje Já sabe tirar aquele pó Daquele mínimo canto Que você esquece Eu tirei E separei os materiais Depois eu vou mostrar Para vocês E ainda preciso Fazer uma pesquisa De um professor Que ele passou Que emulagem E já são Dez horas da noite Já não fiz E preciso Fazer umas umas coisinhas Assim, sabe Para a parceira Da minha semana Mas amanhã é domingo Acho que Dá tempo, né Dá para descansar Fazer umas coisinhas ainda Agora eu vou comer Esse meu lanchinho Não sei se eu vou Deixar tudo para amanhã Ou se eu adianto Alguma coisa hoje Tá Mas daqui a pouco Eu não posso esquecer De mostrar essas coisas Para vocês, né Porque eu não mostrei quase nada Porque eu se esqueço Esqueci Os materiais Que eu falei Que eu ia mostrar Para vocês Tem sulfite Nessa pasta Um caderno Essa régua Aqui não pediram Mas eu tenho ela Eu vou levar Porque eu acho Ela muito bonitinha Eu quero usá-la Trampeador Aqui tem Básico, né Lápis, caneta Borracha Lapiseira Cola Tesoura De papel Esse aqui é o básico Assim Acho que todo mundo tem, né Tem outras coisas Também Vou mostrar aqui Esta bolsinha Aqui tem um avental E um óculos de proteção Que pediram Tesoura para tecido Esse aqui também Para cortar tecido Uma régua Uma fita métrica Aqui tem Só um minuto Aqui tem Bobina Caixa de bobina Que são Dentro desses elastiquinhos Eu não vou tirar, tá E um ímã Para eu colocar Para eu colocar Alfinetes O alfinete Eu ainda não comprei Tem muita coisa Para você comprar ainda Que eu não tenho Que eu preciso comprar Réguas Para modelagem Régua para molagem Comprar carretilha Comprar alfinetes Tem muita coisa Para eles comprar E comprando Eu vou mostrando Para vocês, tá Deixa eu fechar Isso aqui A toalha pendurada O caos acontecendo E eu acabei De ser um cravo, né Não faço isso Mas os materiais Que eu tenho em casa No momento São esses E eu vou A casa dos outros Que são bastante Ainda tem Acho que Uns 20 20 coisas Para comprar Não sei Eu tenho essa listinha Aqui Eu vou comprar Tudo isso Mas não é nada urgente Algumas coisas são Mas Dá para a gente Se virando, né Esse começo de curso Eles não falaram Para a gente Tipo Na matrícula Nem Tipo no primeiro dia de aula Assim Com antecedência Foi tudo na Plá Aula Ó gente Hoje não vai precisar Mais semana Que nem Já precisa Ou Esses aqui São os emergenciais Foi meio Esquisito Eu achei Mas enfim Hoje já é gratuito Não sei se posso Reclamar Para a gente Ficando Que É É Gü É É É É É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.